No Brasil, a cada 19 horas, o homossexual é assassinado no nosso país. Lavamos a calçada da nossa pátria amada com o sangue dos LGBTs. Atualmente, só se fala em marcas que querem se apoiar no nosso glitter, utilizadas as nossas pautas para fazer o famoso pink money. Só que na hora que a gente mais precisa dessas marcas, que elas se posicionem firmemente perante a sociedade, elas não fazem. Elas deixam a gente totalmente desamparado e só querem o nosso dinheiro. Somos o poder aquisitivo. Somos o carnaval. Somos o seu ódio. Somos tudo aquilo que você sempre quis ser e a sociedade te podou. Nós não viemos aqui só para sair do armário. Nós viemos aqui para destruir o armário. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri